Fala rapaziada, eu sou o Milk e hoje eu tô aqui pra fazer um react da gameplay do novo EFC, do EFC 24, do novo FIFA, né? Vamos reagir aí a gameplay, nós temos dentro, vamos ver aí o time do Neymar versus time do CR7, o Al-Ilau versus Al-Nasser, então vamos reagir nessa gameplay, vamos ver como é que tá esse novo FIFA aí, esse novo EFC, né? A gente tá vendo aí alguns relances, veja só aí o Neymar, né? A imagem do Neymar, né? Em gameplay já, né? Então se vocês quiserem mais sobre o EFC, mais sobre esse joguinho, deixa o like, deixa o comentário e bora reagir a essa gameplay, né rapaziada? Se você tá procurando um lugar pra comprar coisa e montar aquele time no Ultimate Team, vai na Futshop, é o lugar mais seguro e o Milkão recomenda Futshop, compre coins de forma fácil, rápida e segura. O jogador aí em questão é um outro canal do YouTube, eu vou deixar o link do canal aqui nos comentários, ele tá mostrando aí pra nós, né? Um pouco das faces dos jogadores ali, o Cristiano Ronaldo, aí o Neymar, né? O Neymar Júnior, né? Claro que a gente perde um pouquinho aí da qualidade de imagem, afinal de contas, isso é óbvio. A gente tá falando de uma... eu estou com uma gravação, né? Eu estou com uma gravação, a gravação dentro do YouTube já não pega os 4K, não pega o HD e quando eu baixo o vídeo, então perde um pouquinho mais, a gente perde um pouquinho de qualidade, claro. Mas é uma gameplay aí do EA FC oficial pra vocês, tá gente? Isso aí já é o jogo mesmo, né? Que algumas pessoas receberam antecipadamente, né? Tá aí o Cristiano Ronaldo, primeiro gol com Hypermotion Technology, né? Tá aí o lance com o Cristiano, veja só. Aí o replay, né, caras? Tá, tá. Essa é a Next Gen, tá, gente? Lembrando que isso aqui é a Playstation 5 e PC, caras. Muita gente pergunta, né, por causa das redes, né? Muita gente fala nas lives, pá, meu cão, como é que eu deixo a rede assim com essa qualidade gráfica? Bem, rapaziada, essas redes, cara, eu tô olhando pra cá porque eu tô com a gameplay também pra cá, né? Essas redes, galera, é só pra Next Gen, tá, gente? Então não se levem, não tentem deixar assim no PS4, né, no Xbox One que vocês não vão conseguir. É uma rede Next Gen, né? Por isso que a gente tem esse balanço aí, né? Eu já reparo, rapaziada, eu já tô notando, claro que fica meio difícil de comparar porque eu, né, jogo com a câmera co-op, né? Eu utilizo a câmera co-op e o jogador em si, o youtuber em si, ele utiliza uma câmera muito próxima, né? Não sei se vocês notaram que é uma câmera realmente próxima aos jogadores. Veja, a movimentação tá diferente, a movimentação tá bem diferente, caras. Eles mudaram bastante o jeito que ele chutou ali, meio lento, né? É que a gente vai se adaptar, né, rapaziada? Da parte gráfica, eu acho que é mudança muito pouca, né? Agora o corpo dos jogadores, acho que é isso que eu tô sentindo, né? A diferença ao assistir, caras, que o corpo dos jogadores agora vai ter bastante diferença física, né? Eles informaram isso na gameplay e mostraram ali que quando você tá editando o teu jogador você pode dar bastante diferença na parte física do atleta, né? Então, olha lá, veja a camisa nova, a camisa nova bem gordinha, né? Parece o Milquiseira correndo, né? Cara bem mais gordinho ali do que o Neymar, né? Acho que é o Mitrovic, talvez, não sei se é o Mitrovic, eu sei que o Mitrovic joga com o Neymar, né? É a camisa nova, ele... Você repara que agora os jogadores têm uma diferença mais gritante de físico, né? Também lembrando que a gameplay em si aí é offline, né? Ele não tá jogando online, ele tá numa partida aí de liga, né? Da liga árabe, né? É uma partida normal aí da liga árabe. Olha o Thaliska aí. Vamos ver aí, ó. Olha só esse cruzamento meio três dedos, essa movimentação. Essa movimentação do FIFA vai ser assim, rapazes, essa movimentação rápida, né? Vocês viram que o jogador ali do Alnassar, né? Ele deu um drible bem rapidinho, né? Ele puxa pra um lado e já joga pro outro, né? É uma movimentação de analógico, né? Olha só, meu Deus do céu, esses lances assim que me apavoram. O cara vai até colocar um replay ali dessa jogada, né? Ele vai colocar... É esses lances que nos apavoram, né, chat? Essa burrice artificial, cara, isso incomoda demais, gente. A gente dá risada aqui, mas quando tá jogando online, rapazes... Quando a gente tá jogando online, esse tipo de lance é de matar o guerreiro, cara. A gente passa raiva jogando isso daí online, mas... Né, gente? É o FIFA. O FIFA, desde que eles introduziram, né? Eu não lembro qual foi o FIFA, se foi o FIFA 14, gente? Se foi o FIFA 15 que introduziram o contato, né? Eu lembro que foi uma das grandes... É, muito ouvido mesmo. Evoluções na gameplay do FIFA, a diferença, né? Foi o contato físico, né? Talvez vocês... Alguns de vocês sejam daquela época, quando a EA deu muito foco, muito foco pra essa questão do físico, né? Que os atletas, os jogadores, esbarravam e esbarravam e caíam de jeito diferente, né? Porque como é que era o videogame antigamente? Pra quem é mais novo, não vai saber. Quando você dava um carrinho, que nem estando no carrinho, e derrubava um jogador, a animação era sempre a mesma no PlayStation 2, no Xbox One, no Xbox One 60, no Play 3 ali, até já tava um pouco melhor. Mas a movimentação era sempre a mesma. O jogador, ele caía sempre das mesmas três, quatro formas diferentes, entendeu? Aí o FIFA introduziu essa questão do contato físico, né? Da parte do jogador cair como ele é atingido, né? Tipo, ele atingindo na cabeça, o boneco faz assim, aí cai com a cabeça pro lado. Eu acho que foi no FIFA 13 que aconteceu isso, FIFA 12 talvez. E aí foi uma das grandes evoluções. Só que até hoje, até hoje a gente vê esses lances bizarros com essa tecnologia, porque os jogadores em alguns momentos, eles não têm a inteligência de parar e ficam se esbarrando, sabe? Isso daí me irrita muito, cara. Isso aí me irrita muito. Mesmo eu que ganho muitas partidas no Files, né? Tenho ali a média de 16 a 19 vitórias por final de semana. Passo muita raiva, cara, com esses lances aí. E, né? Se no offline aconteceu, no online é pior ainda, chat. Isso daí é uma coisa que a EA não conseguiu consertar. Agora o jogador deu um drible, agora o Cristiano Ronaldo 360, né? Deu um drible ali, né? Deu um... Caraca, deu um bote, rapaziada. E ficou com a bola de primeira. Isso é uma coisa que eu reclamo bastante. Vamos ver se vai ser um golzinho. Olha só, bateu o gol, né? Vamos ver se esse ano melhora, cara. Que é a questão do bote, né? Porque tem os play styles agora. O que é o play styles online, rapaziada? Você coloca... Você vai ter jogadores com play styles com características específicas. Por exemplo, o Vinícius Júnior é acrobata, né? Ele tem a habilidade de driblar, de fazer dribles que outros jogadores não vão conseguir fazer. Tem o finalizador, tem o do carrinho. Talvez os zagueiros com o bote parem de dar aquelas sobradas, cara. Essas sobradas me irritam muito, cara. O que é as sobradas? É tu dar três, quatro bote e o cara que tá te atacando fica com a bola, cara. Isso me indigna de uma forma absurda, tá ligado? Eu fico extremamente irritado, né? Com essa questão do jogador, né? Tu dá o bote com o teu zagueiro e tu não fica com a bola, né? Sendo que o jogador, o adversário driblou errado, entendeu? O cara dribla três vezes errado e as três vezes fica com ele. Cara, isso pra mim é uma sacanagem, né? Não sei se vocês que estão assistindo aí, se você que tá assistindo também passa esse tipo de raiva. É uma coisa que me indigna do fundo do meu coração e espero que nesse FIFA eles mudem isso, né? Nesse EFC, no caso, né? Que eles mudem isso, gente, pelo amor de Deus, porque... Cara, se o cara... Olha só esse... Meu Deus do céu. É, rapaz, enquanto a gente não tem o jogo, a gente tem que ir na gameplay dos outros, né, rapaz? Infelizmente a EA não passou pra nós. Por enquanto não tem como eu testar ainda o joguinho, mas... A gente vai fazer lives, né? Aqui nesse canal do YouTube mesmo, já se inscreve aí. Eu faço as minhas lives ali às dez e meia da noite, dez e quarenta e cinco, né? A partir de quinta, acho que quinta-feira a gente tá com o joguinho em mão, então a gente já vai trazer uma gameplay legal pra vocês. Quero fazer um modo que era jogador, quero fazer uma gameplay de Ultimate Team. Vamos ver aí o gol. O gol pegou de um jeito diferente ali, né? Fechou as pernas. Então essa questão do bot, tomara que seja resolvido aí, né, com esse novo playstyles, né? Vamos ver se o playstyles vai ser a salvação da pátria, digamos assim, para essa questão dos bots, né? Se vai dar o bot primeiro ou não, então vamos ver aí se o playstyles vai ser essa a solução, né, chat? Então, só nos resta aguardar, né, pra jogar, né? Vamos ver o Thalys caindo, não é? Você deu um super chute, ó, meu Deus do céu. Eu tô um pouco apavorado, gente, com essa questão do super chute, né? O Thalys escaneirão tá com a face escaneada, né? Cara, eu tô apavorado com essa questão do super chute, mano. Isso aí foi um super chute, tá? A bola passou ali reto. Mano, tá muito, tá muito forte, cara. Olha só. Eu tô achando que tá exagerado, tá ligado? Eu vi um lance do Haaland, né? O Haaland, pra mim, vai ser o atacante meta. Ele e o Mbappé, né? Acho que vão ser os metas do joguinho, cara. E, cara, parece que tá bem exagerada essa questão da força do chute, né? Do super chute, né? O super chute, ele mal, né? Mal e porcamente foi usado no FF23, né? Eu conseguia fazer uns golzinhos que tu dava lambreta e depois dava o super chute no ar. Aí funcionava bem. Mas o super chute em si foi meio que abandonado no FF23, né? Tomara que a EA não tenha olhado pra isso. Eu tenho umas novas animações também de troca de intervalo, né? Tomara que a EA não tenha olhado pra essa questão do super chute. Falado, hum, não tem ninguém usando, né? Só no bugadinho. Será que se eu hypar, será que se eu dar uma bufada nesse super chute, o pessoal vai usar? Eu espero que não, chat. Porque eu já não sou nem a favor de ter esse super chute, cara. Sendo bem sincero, meu Deus do céu, cara, é bom de bola. O super chute, né? Eu não sou nem a favor. Pra mim, até tirava do jogo, porque é um bagulho extraterrestre, né? É um chute... É uma bomba, né? Mas nesse IFC aí parece que tá mais forte, né? Porque tem um Play Styles, que eu vi de finalizador, que vai bufar isso ainda mais, tá ligado? Então, isso aí tá me apavorando um pouquinho, gente. Eu não vou ser bem sincero com vocês aí. Tá me deixando um pouquinho apavorado essa questão do super chute. Vocês acham que tem que tirar o super chute do FIFA, cara? O que vocês acham? Comenta aí. Tem que tirar, tem que deixar. Eu leio todos os comentários, tá? Então eu fiquei à vontade aí de comentar, quiser me xingar. Não me xinga não, eu sou gente boa, rapaz. Será que tem que tirar, gente? Porque eu já acho que não é nem necessário mais esse super chute, né, rapaziada? Bem, mas a Gameplay tá aí, né, cara? Tá aí a Gameplay de 52 minutos. Eu vi também, né, gente? Falando um pouquinho dos menus, que os menus estão bem diferentes esse ano, né? Tá no lado ali, na esquerda do Ultimate Team. Olha, ó, drible diferente, hein? Eu, bem, eu não sei fazer esse drible no Fabio de 13, hein? Mas será que foi mais um super chute, cara? Tá saindo uns chutes absurdos, né? Tá saindo umas porradas, um... É, acho que foi super chute, vamos ver. Olha lá. É, foi super chute, cara. Vamos ver. Distância do gol, 16 metros. Mandou a 100 caindo por hora, cara. É, então, tá saindo uns petardos, né, rapaziada? Tá saindo uns petardos, né? Caraca, velho, que medinho, hein? Que medinho, hein, caras? Que medinho, né? A gente vê aqui o jogo mais, né, como a gente sempre fala, todo ano cadenciado, mas a gente tá vendo uma Gameplay offline, né? A gente tá vendo uma Gameplay off, né? Então, a Gameplay offline é bem diferente da online. Aqui a gente tá mais reagindo a essa offline mesmo. Eu tô achando diferente esses cruzamentos, cara. No primeiro tempo, o cara cruzou uma de três dedos. Uh, a máquina deu um chapéuzinho no cara. Eu vi no primeiro tempo a máquina fazendo um cruzamento de três dedos, né? E agora eu vi a máquina fazendo um cruzamento também de lado de pé, onde a bola tá pegando um efeito bem... Bem forte, né? Tá pegando um efeito bem interessante ali. Bastante evidente, né? O efeito que a máquina tá fazendo na bola. Vamos ver o Cristiano Ronaldo aí. Ele tá abusando do Cristiano Ronaldo, tá fazendo drible, fazendo graça, ó. Esse drible aí é bom demais. Que nível será que tá essa máquina? Deve tá num amador, talvez, hein, velho? Parece que tá num amador ou num profissional ali, talvez, que não é tão difícil de jogar. Tem que ver essa questão também, né? Mas, bem, rapaziada, graficamente parece ter poucas mudanças. A parte mais... Nossa, você vai expulsar, né? Vai expulsar, vamos ver. Vamos ver se vai expulsar, porque a arbitragem no filme A23 tava uma vergonha, né? Ó, não apareceu? Ó, cartão amarelo, meu Deus. Isso aí é pra vermelho e pra mandar pra cadeia, cara. Isso aí tem que passar seis meses na cadeia, mano. E ainda fazer um serviço comunitário depois, cara. Né? Olha. Então, caras, né? Eu tava falando pra vocês aqui do efeito ali, né? Tava bem evidente. A gente tem que ver essa questão que a gameplay também é offline. Talvez eu reaja aqui. Se eu achar uma gameplay boa online também, a gente pode dar uma reagida, dar uma conversada, velho. Claro que a gente tá falando tudo aqui no Improviso. É um papo de bar aqui quase, né? Só trocando uma ideia com vocês mesmo. Nada de informações muito específicas, né? Mas graficamente, agora lembrei que eu tava falando, é a questão do corpo dos jogadores, né? A questão do corpo dos jogadores. Aí mais uma pegada, né? Os caras batem, velho. Ó, animação nova. Animação nova essa daí, ó. Os caras tão batendo demais, ó. Caraca, cartão amarelo. Ah, é a visão do árbitro, né? Eu vi sobre isso, né? Que vai ter a visão do árbitro. Cristiano Ronaldo tá bolado, né? Ora, pois, meu. Ora, pois, meu. Bora lá. Que pegada, né? Barbaridade, velho. Olha só. Parece o Luiz Gustavo, lembra? Que jogava no Wolfsburg. Jogou até na seleção brasileira, né? Cara, e aí eu tava falando pra vocês. Acho que a questão gráfica que eu vi mais evidente. Olha só a foto, né? Inside foot, curled. Tá, bota um pouquinho pro lado. Tem alguns jogadores que vão ter essa linha. Tá nessa linha de distância do gol? Ah, bateu bem. Essa linha de distância que marca ali a direção do gol. Se tu tiver algum... Tem uns jogadores que tem um atributo, né? Que traz... Que traz pra nós uma linha mais... Maior. Uma linha maior, né? Não mais maior. Maior, né? Uma linha maior até o gol. Então, isso é um play style, né? Vai ter um play style de batedor de falta, de bola parada. Que vai ter essa linha mais próxima ao gol, né? Vai ser maior essa linha e vai chegar mais perto do gol. Pra você ter uma melhor direção da bola, né, cara? Isso aí é bem bom aí pra quem gosta. Olha, esse livro foi diferente. É bem legal pra quem bate falta pro gol. Eu chuto direto pro gol também, gente. Eu adoro fazer gol de falta. Faço bastante gol de falta, inclusive. Bem legal, cara. Bem legal. O jeito ficou bonito, né? Aquela quadradinha e tal, né? Mas, graficamente falando mais uma vez. Eu acho que o que muda mesmo vai ser o corpo dos jogadores, cara. O tamanho do corpo dos jogadores. Porque, graficamente, eu acho que é muito parecido com o FIFA 23, né? Muito, muito, muito parecido com o FIFA 23. Bem, bem parecido mesmo, né? Eu acho que a mudança talvez seja no jeito de jogar. Talvez no corpo dos jogadores, como eu falei. As trocas de câmera também. Tem várias câmeras novas. Vocês viram ali a primeira pessoa no juiz. Agora uma câmera por trás, né? Do árbitro, do bandeira também, né? Então, gente, vamos focar bem aí nessas questões aí. E, cara, graficamente eu só vou poder dar o meu veredinho. Esses cruzamentos, mano. Esses cruzamentos estão muito loucos, velho. Esses cruzamentos estão muito loucos, rapaziada. Vocês estão vendo isso, cara? Esses cruzamentos estão muito loucos, chat. Que isso, velho. A bola está pegando um efeito absurdo, né? Cara, não sei nem se é ruim, mas se é bom. Porque é legal de ver a bola fazendo aquele efeito assim, tá ligado? Mas, sei lá, velho. Ah, é costume, né, gente? É costume. Tudo que é novo assusta. Mas está bem bufado. Olha a máquina aí, meu irmão. Tem um olasco, um neymar de voleio, cara. Esses cruzamentos aí estão bem, bem, bem loucos, hein, velho. Gostei, 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 gostei. Vai ser legal, vai ser legal. Quero ver o Ryan isso aí, gente. Ah, talvez aqui a Game Profile também o cara faz umas loucuras, né? Mas, olha só, veja só. Está muito, está muito OP esses cruzamentos, hein? Vamos prestar atenção. Será que o meta vai ser cruzamento, velho? Vai nos trazer de volta um FIFA 14, cara? Será que os cruzamentos vão estar bufados, mano? Interessante, velho. Interessante. Olha o neném, olha o neném. Vai, menino, o neném. Ali nessa dancinha aí, galera, que o Neymar fez, ele já ganhou mais dinheiro que nós ganharemos a vida toda, velho. Só nesse gol de voleio aí do Neymar, o Neymar ganhou mais dinheiro que nós a vida toda, velho. Olha que drible legal, hein? Mas eu estou vendo que os jogadores que estão dando um bote, eles estão ficando com a bola de primeira, cara. Isso aí é bom, velho. Eu não vi nenhuma sobrada de passar pelo meio, tá ligado? Isso daí me deixa enfurecido, cara. Enfurecido, né? Vamos ver se vai ter uma expulsão. Dá no meio, dá no meio, dá no meio. Eu queria ter uma expulsão. Mas olha só, mais uma vez o zagueiro ganhou a frente, deu bote. Vamos prestar atenção nisso, gente. Mais uma vez o zagueiro agora. Foi um passe errado, mas o zagueiro se antecipou, ficou com a bola. Será que teremos um FIFA onde o zagueiro recupera a bola e fica realmente com a bola? Bem, rapaziada, mas a gameplay está chegando ao fim. E com isso o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, caras. Eu vou trazer muito mais UFC 24 para vocês. FIFA 24 para vocês. Olha que legal, é o EFB diferente, tá vendo? Meio esquisito, mas é o EFB diferente. Para vocês aqui no canal. Então se inscreve aí, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, nenhuma live, né? Também a gente faz as lives aqui, lá na roxinha, Mil, que é o pior ganho do mundo. Mas está aí, gente. Mais um gol aí para vocês. Acho que parecia até o... Quem é que é esse aí? Parecia o Marinho, rapaziada. Mas o Marinho foi o gol de quem? Não vi de quem foi o gol. Ali tem uns gols ali embaixo. Legal ficar a foto dos jogadores, né? É isso, galera. Tamo junto. Valeu. Aquele abraço. Falou. Tchau.